Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Final de semana ela não fica em casa Com o vestido vermelho, onde passa ela arrasa Final de semana ela não fica em casa Com o vestido vermelho Aonde passa ela arrasa Chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vapo vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vapo vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vapo vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra girar E no fim da noite o papo, papo vai rolar É DJ, é DJ, Diego Oliveira e Dion Cipsa Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho, onde passa, ela arrasa Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho Aonde passa, ela arrasa Eu chamo ela pra sair, eu boto pra girar E no fim da noite o papo, papo vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra girar E no fim da noite o papo, papo vai rolar Don't you worry, don't you worry, child She has got a flat for you Don't you worry, don't you worry, now Yeah Don't you worry, don't you worry, child She has got a flat for you Don't you worry, don't you worry, now Esse é o swing mais gostoso do Brasil